Música É isso, a casa de um colecionador, tem peças de família muito legais, então na verdade aqui foi uma intervenção para organizar esse espaço dentro das peças todas que ele já tem. Não é uma fazenda, não é uma casa de campo, é na plena cidade. Música Esse apartamento seguiu todo uma coleção de painéis de Zoubert que ele tem, então os painéis são coisas muito fortes, uma presença muito intensa. Música É um dos motivos do tom do Verde, né? Ele entrou bem e ele faz parte do colorido do painel. Música É uma alegoria, né? Se a gente olha para os índios, olha para as figuras, para os vaqueiros, é uma imagem exatamente que eles faziam daqui. Música A maior mudança do apartamento foi a cozinha, foi uma obra que ampliou, pegou outra cozinha e tal, e aí essa parte é o coração do apartamento. Música 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 Música